Olha só meus amores, a Renatinha Online está aqui com esse cara que acabou de vencer um combate e que vamos combinar que combate, ele que veio do MMA pra moer, que isso cara? Renatinha, você está aqui na Leão Fight Muay Thai, hoje sábado 16 de abril, a Creú na Goiás, é isso mesmo, meus amores, ele que é conhecido como Cachorro Louco, meus amores, é o Wellington José, conhecido como Cachorro Louco, que lutou categoria 68kg e que vamos pôr respeito nisso, não é louco, é on louco! E quem vai falar desses loucos é o cara, que isso Cachorro Louco, fala disso pra Renatinha, meu! Ah, eu quero agradecer primeiro a Vitória Adeus, né, a meu mestre aqui, que não é só na academia, mas está no lugar de pai pra mim, eu sou bem longe do meu pai, ele pra mim dá conselho sobre a vida, sobre luta, sobre tudo, aí eu só tenho a agradecer. Estamos começando aí, se tiver luta de moitaio, pode chamar que nós vamos pra dentro, MMA, de egipcio, nós estamos aqui pra fazer o nome, então, o que tiver pode chamar que nós vamos lá e nós não vamos pra fazer feio não, e pra lutar com nós tem que estar preparado, porque nós treinamos mesmo. Cachorro Louco, uma perguntinha. A Renatinha veio fazendo uma entrevista com você, falando da parte técnica aí, do louco, que você fez, brigou loucos maravilhosos aí, e você logo fala de uma parte emocional, você falou do seu pai que está distante, e do seu prof aí, do seu mestre que está junto de você. E achei isso muito interessante, parece que isso conta muito pra você, pra que você pudesse vencer esse combate, não é? Ah, é, conta muito, né, porque eu quero sempre dar o meu melhor pra mostrar pra ele que está valendo o esforço, né, ter a perca de tempo dele, acorda todo dia, 3 horas da manhã, vai pro serviço dele, aí chega às 5 horas e vem treinar a gente até 10 horas, aí eu só tenho a agradecer, né, por isso que a gente vem cá e tenta dar o melhor pra deixar ele feliz, né, e que continue essa jornada nossa por muito tempo. Cachorro louco, e vamos combinar, é, às vezes essa casinha certinha aqui na terra, pai, mãe, filho, irmãozinho, às vezes tem um cara que não é pai de sangue, mas faz muito mais que um pai sanguíneo, sim ou não, cara? É, às vezes vale, né, porque tá junto com a gente todo dia, no dia a dia, né, eu não tenho nenhum conhecido na cidade onde eu moro hoje, que já tá aí, aí ele mora lá faz tempo, aí não virou só um vínculo na academia, mas como familiar, entendeu, eu tô na casa dele direto, a gente faz, diverte, sai muito, então, acaba que se tornou um parente próximo, né, mais do que muitos parentes meus, na verdade. Com certeza. Cachorro louco, conta aqui pra Renatinha, meu querido, você que migrou aí do MMA, você se identifica melhor no Muay Thai, no MMA, no Jiu-Jitsu, fala disso pra Renatinha, como é que você vai resolver sua vida daqui pra frente, depois de lutar uma belíssima luta semi-pro? Ah, eu, quando eu iniciei mexendo com luta, foi com o meu amigo Salatiel, né, ela é do Muay Thai, aí eu, ah, eu, eu gosto da trocação, né, o MMA tem Jiu-Jitsu, mas eu pratico bastante, treino muito, mas eu sou da trocação, né, então, onde tiver trocação de pancada, é comigo, então. Vamos combinar, que trocação, quem estava aqui, viu a estralada que deu aqui nesse ringue, gente? Aí, é o que eu falo, aí, meu forte é o Muay Thai, eu nunca, da origem onde eu comecei, né, tem só três lutas de Muay Thai que eu fiz no começo, mas o meu forte é o Muay Thai. O MMA é muito mais além, MMA, não é isso mesmo? É, e igual a gente fala, com o MMA a gente tem que ter tudo, né, tem que ser bom no Jiu-Jitsu, no Muay Thai, por isso que o que tiver eu tô dentro, boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, qualquer luta. Rapaz, você tá dentro de qualquer coisa e já vai, já vai contundente, já vai moendo. Não, eu vou, igual eu tô falando, eu vou pra cima e pra lutar comigo, já quem tiver vendo o vídeo aí, pode treinar, porque eu tô preparado e vou preparar mais aí, então quem for competir com o Alex, o cachorro louco, pode vir firme que eu tô fervendo. Rapaz, dá aquela chamada aqui no canal do YouTube, vai. Pode vir aí. Categorinha? A minha categoria é meio um, mas de 7,5 pra baixo pode descer qualquer um. Pode vir que eu só tá quente. Pode vir que eu tô quente, não importa o tamanho, com o peso, entrou ali dentro, vai ser tempo ruim. Cara, deixa eu saber o dono desse cão aqui, chega pra cá. Prof, o que que é isso, cara? É um cachorro louco mesmo, é um leão louco, o que é isso? É, ele é um moleque guerreiro mesmo, o nome da fala, cachorro louco. Então se treina bastante, é um moleque que é daqui de dentro, sabe? Criei ele, ele, o outro. Vem mesmo, vem pra ficar na casa, destruem mesmo. Toma aí firme. Prof, uma pergunta pra você, que é treinador aí de MMA. Ele é melhor, embaixo, em cima, fala disso pra Renatinha. Em cima, embaixo, ele é bom. Nos dois. Da direita, pra esquerda. É, pra esquerda, tudo é bom, tudo que vier. Meu Deus. Meus amores, sabadou e você ganhou. A Renatinha vai deixar o microfone aqui, pra que vocês possam dar um grito bem alto. Fala no nome da equipe de vocês. Um, dois e fui. Criei cascador é boa. Fui, meus amores. Criei cascador é boa. Tchau. Tchau.